Sou um vaso ruim de quebrar Bom, meu nome é Marcos Abraão Gilberto Abraão de mamãe, Gilberto de papai Bom, o Marcos Abraão é um cara mais direitinho Quando tem que ser E o Marquinhos Jaco era mais à vontade O Marcos Abraão, ele é mais sério Arroz e feijão é uma parceria minha e do André Ricardo lá do... Quando o Ricardo entrou no Tatua Pé A gente teve a ideia de fazer Eu vejo bastante Eu gosto de ação Muita série de ação, a última série que eu vi Meu propósito no samba Bom, é fazer o samba Uma coisa valorizada Porque o samba é muito A vez do samba nós podemos fazer É muita coisa Inclusive eu acho que tem coisas que somente o samba pode fazer O Dito Preto Motreta eu fiz sozinho O Dito Preto Motreta é um personagem Que pode ser baseado em fatos reais Que eu já devo ter me deparado Gosto de música brasileira Até o rock anos 80 eu gosto Não escuto só samba não Muito pelo contrário E eu acabei fazendo um samba, uma letra Que já tem uma melodia já para definir e precisar resolver Para o pessoal que trabalha na área da saúde Então o dia que eu fui para o hospital Eu cheguei lá agonizando Eu fui muito bem atendido E a moça estava me atendendo E eu sei respirar Eu peguei o celular e comecei a escrever Comprando a minha dor E eu não gosto que as pessoas comprem a minha dor Entendeu? Que aí eu sei que elas vão sofrer o meu sofrer E eu não quero que a pessoa sofra o meu sofrer Então o meu deserto é mais isso As coisas que eu tenho As lições Mas a coisa mais difícil Que eu acho que eu não vou sair nunca Nunca vou me recuperar E também não quero Acho até que é uma dor que me faz Nunca vi falar disso Mas é uma dor que me dá uma nostalgia A morte do meu pai Depois que eu perdi o meu pai Eu fiquei meio descabelado Eu sempre pedi A escola para me voltar Eu pulava a morro de escola E a faca do meu pai Era uma coisa meio doida Mas isso também tudo se resolveu Mas de todos eu fui mais protegido Eu fiquei menos sequestrado Do que minhas irmãs ficaram Mas as irmãs ficaram Não vai ficar claro E nas outras escolas também gostavam Do movimento Daquela negritude Daquele pessoal Que fazia aquelas coisas Que eu não moro na escola Aqueles encontros Que tinha de bateria De uma escola para outra Eu cantei esse samba E todo mundo curtiu o samba Aí uma moça perguntou pra mim Onde que eu acho Esse samba ser feliz? Eu não acho Não gravei lugar nenhum Aí ela falou Pô, você devia gravar esse samba Aí me veio a ideia De fazer um disco Já com as composições Que eu tinha E essa música número 1 do Brasil Era muito latente E eu dei a ideia De fazer esse CD E o mundo reconhece O número 1 do Brasil Ele que chegou aqui No navio negreiro Que que era cultuado No cativeiro Foi cantado sob a luz De um cantieiro Alimentava a alma De um povo inteiro Vamos juntos Vamos em frente Que o samba não pode parar E depende da gente Mostra que ele é popular Ele é verde Amarelo Branco Faz azul anil E o mundo Reconhece O número 1 do Brasil Bom, primeiro o São Paulo Tem um complexo de vira-lata A gente não se gosta A gente gosta mais De todo mundo De o mundo inteiro Mas não gosta Do samba e do São Paulo Precisamos primeiro Nos gostar E nos entender O Rio de Janeiro Sempre foi um grande polo Cultural Então por conta disso No palco de gente Começou remandiola Din, 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 lá vai cavaco Tom, tom, tom Falou viola Din, 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 lá vai cavaco Tom, tom, tom Falou viola Alô, gente preta Alô, gente preta Começou remandiola Din, 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 lá vai cavaco Tom, tom, tom Falou viola Din, 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 lá vai cavaco Tom, tom, tom Falou viola Partideiros pioneiros Hoje iam estar da bola De saber que a sua história Hoje está fazendo escola Alô, gente preta Alô, gente preta Alô, gente preta